E aí galera, mas eu vim fazendo vídeo, vamos dar uns pão aqui pra galinha né galera, vamos dar uns pão aí pra galinha comer né, olha lá, uns pão pra elas, uns pão aí pra elas comerem aí ó, se você não é inscrito no canal já se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, meta do canal, meta do canal 6 mil inscritos, se inscreva galera pra ajudar nós aí a bater nossa meta de 6 mil inscritos, e aí estamos muito perto de bater nossa meta, e a cachorra continua aqui, a cachorra adora tudo, estamos muito perto de bater a nossa meta de 6 mil inscritos, você que assiste o canal, não é inscrito já se inscreva, deixa o seu like, e aí galera, jogando uns pão para as árvores aí ó, a galinha adora pão, e aí ó, e aí a galinha comendo pãozinho aí, logo cedo de manhã, vamos aqui no sítio, deve ser para a volta de umas 8, 8 e meia da manhã, vamos ver ali que tem uma galinha, um pato chocando, o negócio está chocando mesmo, vamos dar uma olhada ali ó, aí ó, ele comendo pão, a galinha adora comer pão aí ó, esses dois estão aqui, hoje só está só a pata chocando, a pata chocando, tem um velho até do lado de fora aqui, a pata chocando, deixa eu tentar pôr esse ovo aqui dentro, a pata mancinha, 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 chocando mancinha, pata, a pata bonzinha, chocando ovo, está chocando aí, um pouco de quirela aí na, os comedores, resolvi para tirar umas patinhas, os três patas que nasciam aqui galera, o Steu comeu né, o Steu devorou os três patas que estavam aqui ó, vamos encher esses bebedor de água né, as galinhas derrubaram, vamos encher de volta, olha aí ó, nossa criação, eu mostrando a criação aí para vocês, a criação aqui do sítio né, mostrando um pouco para vocês, olha aí ó, nossas galinhas, aqui do sítio aqui né, nossas aves né, galinha, temos pato, olha só, olha aí ó, franguinha aí ó, franguinha de sedoso, franguinha de sedoso, temos brama, temos caipirão pesadão, temos caipirão, temos índio, esse aqui é índio, que está fazendo para lá ó, esses dois lá é brama, olha o reputador de brama lá ó, galinha brama aí também, brama black, brama light, e tem esse cachorro aqui que está mexendo o saco, cachorro de atua, foi? Olha o cachorro de atua aí ó, toda vez ela vem para lá, ei Lua, vai cortar o alambrado mesmo, vem, o cachorro de atua os patos aí ó, os patos, a mata aí ó, olha o mais lindo aí galera ó, o diato de mata aí ó, olha o mais lindo aí ó, a natureza, muito bom né, hoje o tempo está um pouquinho dobrado né, mas está gostoso, graças a Deus, aí ó, essa criação, daqui a pouco pegar um pouquinho de água, colocar os bebedores né, olha o que dó, as galinhas aí ó, comendo os pão que nós acabamos de jogar, se alimentando, muito satisfatoso, criação na natureza, muito bom, muito legal né galera, muito bom mesmo, é isso aí galera, Deus abençoe que cada um de vocês que assistiu o vídeo até o final, fique com Deus, tchau tchau galera, faz alguma coisa, né, tá, tá, tá PRA, Vamos lá.